Fala galera, beleza? Me chamo Brando Siqueira e eu sou o Mineirinho Empreendedor. Galera, não se esqueça, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber mais notificações, beleza galera? Então vamos lá! Gente, esse é um dos maiores erros que um filiado comete no início. Pensa que é só estralar os dedos que a sua vida vai mudar da noite pro dia. Pera, 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 gente, não é assim que funciona. Primeiro pra você ter sucesso no marketing digital, você tem uma preparação com cursos online, como o Fórmula Negócio Online, o Método TGR e muitos outros aí no mercado. Esses cursos, eles te ensinam o passo a passo de como se tornar um grande empreendedor de sucesso. Eles te pegam pela sua mão e te ensinam a como fazer a sua estrutura do zero, para que você também, como os outros empreendedores do mercado, você também tenha sucesso. Muitos me perguntam, Breno, em quanto tempo eu vou conseguir ter resultado? Olha, na verdade, vai depender muito do treinamento que você comprou, da sua capacidade, do que você tá aplicando para conseguir fazer venda, da estrutura que você tá montando e entre outros. Como eu mostrei no início do vídeo, muitos querem ter resultados rápidos, mas tem que entender que as coisas não funcionam assim da noite pro dia. Olha esse exemplo, você começa hoje numa universidade e o seu grande sonho é se tornar um médico. Você vai estudar no mínimo uns 6 anos pra conseguir se formar. E depois de você se formar, você tem que correr mais ainda atrás de um emprego. A questão é, se você tiver no marketing digital, você vai conseguir ter resultados em menos de um ano, até 6 meses, 3 meses, depende muito de você. Como eu disse, a sua capacidade, no que você tá fazendo e qual curso você comprou. Você fazer tudo certinho e dando o seu sangue, se esforçando muito, você vai conseguir faturar muito alto nesse mercado. Então, hoje vai depender de você, o que você quer pra sua vida, o que você quer pro seu futuro. E te lembrando, que se você fizer uma faculdade, uma universidade, você vai gastar no mínimo de 1.000 a 2.000 reais por mês, dependendo da profissão que você quer fazer. E o mais engraçado, pra você se tornar um grande empreendedor de sucesso, você consegue comprar aí no mercado custos de 500 reais, 600 reais, 300 reais, 200 reais. Tem custos até de 200 reais, gente. Então, galera, vou ficando por aqui. E novamente, se você não estiver disposto a fazer tudo isso que eu disse pra você, pode esquecer. Esse mercado de marketing digital não é pra você. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem.